Desde que eu comecei a trazer mais perfumes femininos aqui para o canal e testar com maior frequência, eu nunca recebi tanto elogio e gente perguntando que perfume é esse que você está usando. Acho que em todos os vídeos eu até ando comentando isso, como é doido, porque realmente não faz muito sentido um cara com essa minha lata, com uma camiseta do Ramones, que vai na padaria usando o Mad Girl, que é o contratipo do Good Girl de Carolina Herrera, não faz o menor sentido esse cheiro floral, delicado, sensual, numa carranca dessas. Mas são ossos do ofício, eu acho isso tudo muito divertido. Enfim, a resenha de hoje é do Mad Girl, contratipo do Good Girl de Carolina Herrera. Uma das fragrâncias femininas mais populares de todos os tempos, uma pirâmide olfativa vasta e que tem essa versão contratipada aqui, que é mais simples, que vai direto ao que interessa. Vamos rodar a vinheta e bora lá para o vídeo. Se você está querendo conhecer o mundo dos contratipos e tem um pé atrás com os youtubers porque você não confia neles, então você precisa conhecer a Lecine. Lecine tem uma grande variedade dos contratipos das principais marcas nacionais, além de várias outras fragrâncias em seu portfólio. Tem o cupom Lecine5 que te dá 5% de desconto e ele tem um sistema de entrega e envio super rápidos. Você pede num dia e no dia seguinte ele é enviado para você, exceto nos feriados e nos finais de semana, hein? Então corre lá no site da Lecine e garanta o seu... O Good Girl é talvez o que o perfume masculino One Million é para o universo da perfumaria masculina. O que eu quero dizer é o seguinte, o One Million é um dos perfumes mais populares, mais vendidos, tem a fama de ser cheiro de todo mundo e talvez o Good Girl de Carolina Herrera com o seu famoso frasco em forma de salto, talvez seja a fragrância de todo mundo das mulheres, um dos perfumes mais populares, mais batidos. Mas é como eu já falo em alguns vídeos, ser batido não é um problema, não é um demérito. Mesmo que você tenha o cheiro de uma outra pessoa, você consegue fazer, ser um destaque em relação a elas. Seja você especial a ponto das pessoas lembrarem aquele cheiro em você e não nos outros, né? Good Girl é uma fragrância floral oriental, é um perfume muito gostoso, muito agradável e que tem um tom meio dark, um pouco de sombriedade e sensualidade. É um perfume sexy, sem o menor sombrio de dúvida, mas que não abre mão de um refinamento, de uma elegância para entregar essa sensualidade. Se você olha na pirâmide olfativa, você fala assim, que loucura! Mas o cheiro você não consegue decifrar imediatamente quando você bate o olho nessa pirâmide olfativa. Você tem notas como amêndoa, café, cacau, um monte de coisa pesada, mas o que impera no Good Girl é um maravilhoso floral branco de jasmin e de tuberosa. Aquele floral branco que dá uma puxadinha, aquela tuberosa que lembra um pouco o cheiro de uma uva, uma uvinha verde. Tem um toque cítrico muito gostoso, muito agradável dentro dessa tuberosa. Faz com que o perfume não fique desequilibrado e excessivamente cremoso, nem excessivamente doce, porque a tuberosa é doce pra caramba e é bem cremosa e é muito forte. Eu tive a oportunidade, aliás, eu tenho uma olfateca do Fábio Navarro, onde eu consigo sentir o cheiro das matérias-primas isoladas. A fitinha que eu testei a tuberosa duas semanas depois ainda estava cheirando forte a tuberosa, pra vocês terem uma noção do quão poderosa ela é. Mas tanto no Good Girl quanto aqui no Mad Girl, a tuberosa é mais arredondada, mais atenuada. Ela ainda é muito forte, muito presente no perfume, mas ela consegue não só compartilhar o protagonismo com outras notas, como também ela não é sufocante. Você sente outras coisas, outras nuances aqui no perfume também, mas ele é realmente dominado por esse aspecto de floral branco, que traz uma vibe meio noturna. Não necessariamente dark, sombrio, como eu falei no vídeo no comecinho, de forma errada, mas ele traz aquela sensação de vestido de gala pra usar à noite. É um perfume que você sente o cheiro e já remete imediatamente à noite. É aquele luzco-fusco do frasco, daquele azul ali de interdercer, puxando pra noite e indo até amanhã quando fica igual de novo, aquele meio azulzinho. Enfim, vamos entrar na pirâmide olfativa e eu vou explicar melhor o cheiro desse danadinho. Mad Girl é uma fragrância floral oriental e tem no topo amêndoa e café. O Good Girl tem uma pirâmide olfativa bem mais extensa, mas ela é dominada por esses ingredientes, que é justamente a pirâmide olfativa do Mad Girl. E você sente um toque muito sutilmente amendoado, mas que não lembra um leite de amêndoa, ou lembra alguma coisa assim gourmand. É uma amêndoa que lembra como se fosse um creme, uma coisa que você passa na pele e te deixa hidratado, mas que tem aquele cheiro característico da amêndoa, junto com uma pitada de café, que traz não o cheiro de fato do café, mas aquela sensação meio áspera, rústica, muito suave. Ela traz uma certa porosidade, uma coisa, uma abrasão, vamos dizer assim, a esse creme de amêndoas. E já imediatamente o perfume é dominado pela tuberosa e pelo jasmin. Você já sente de cara aquele acorde de floral branco no perfume, que faz com que você sinta um toque ainda mais sedoso, ainda mais cremoso. É doce já logo de cara na saída, mas em nenhum momento ele é exageradamente doce. Na verdade, é uma fragrância muito bem redondinha, muito bem controlada. No coração você tem jasmin árabe e tuberosa. Tanto o jasmin árabe quanto a tuberosa, você sente aqui com o maior destaque no perfume. Eles aparecem quando você borrifa o perfume na pele, de uma forma mais puxada para aquele lado meio cítrico, azedinho, que é mais característico da tuberosa do que do jasmin. Eu não sei qual é a diferença do jasmin tradicional para o jasmin árabe, mas sei como é que é o jasmin. Então você tem algumas características. Tanto o jasmin quanto a tuberosa trazem aquela cremosidade puxado para um lado um pouco sedoso. Lembra também um creme hidratante junto com a amêndoa. É uma fragrância que traz cremosidade, mas sem ficar denso e pesado. Ele é bem leve, bem agradável, bem versátil. Esse combo de tuberosa com jasmin aparece com um pouquinho mais de fraqueza no começo do perfume e ela vai ganhando força mais para frente. Vai sufocando um pouco esse combo de amêndoa e café e vai empurrando as notas de base também lá para baixo. Você sente sempre, em todo momento no perfume, o floral branco com proeminência dominando a fragrância. Você tem que gostar desse tipo de coisa para você poder desfrutar tanto do Grudy Girl quanto do Mad Girl. E no fundo tem fava tonka e cacau. Você sente um pouco de um creme achocolatado bem lá no fundo, na base da fragrância, um pouco terroso também. Ele dá uma brincada até com o café do topo. Você sente no momento ali, bem no final da fragrância na sua pele, um aspecto café achocolatado, meio caputino, alguma coisa desse tipo. Mas não é uma coisa que domina, é um detalhe. É uma coisa que você sente, assim, em todo. O perfume segue sendo dominado pela tuberose, pelo jasmin, muito mais pela tuberose do que pelo jasmin, até o final. Então essas outras notas você sente com um pouco menos de clareza, um pouco menos de força. A fava tonka traz aquele cheirinho doce, também contribui para essa cremosidade. Mas eu fico repetindo aqui, cremosidade, cremosidade, cremosidade no perfume. E ainda que ele traga essa sensação de um creme hidratante, ele ainda é muito leve. É quando você passa um creme, mas o cheiro não te sufoca. Não é como se você fosse um creme, como um creme de leite. É realmente um creme mais acetinado, mais leve, sutil. Não que o perfume seja sutil. É uma sensação de sutileza amplificada. Uma coisa um pouco abstrata de você poder compreender, mas é que o floral branco traz de fato essa sensação um pouco mais diferente. Então o perfume abre um pouco mais puxado para esse lado de uvas verdes, frutadinho, gostoso. Traz um pouco daquele aspecto cremoso e amendoado, com um pouquinho de café que traz uma certa abrasão. Você tem uma sensação ali do pó do café. Depois o floral branco domina o perfume. Lá para o final você sente um pouquinho do aspecto achocolatado, um pouquinho mais de doçura no perfume. Sempre na base discreta, o chocolate e a fava tonka, mas com um pouquinho mais de destaque lá para o final. É uma fragrância que impera o floral branco. Ele é sempre sedoso, um pouco acetinado. Tem um aspecto leve e sutilmente achicletado, macio também, que puxa mais para esse lado goma mesmo, do que realmente de um chiclete tutti-frutti. Nenhum momento ele se comporta de forma exageradamente adocicada. Em termos de performance, o Mad Girl é uma fragrância que tem uma performance que eu diria condizente com o Good Girl. Já vi algumas pessoas falando que ele era bombástico. Já vi algumas pessoas falando que atualmente ele era uma água de chuchu. O que eu consigo com o Mad Girl aqui é uma fixação de 8 horas, uma projeção moderada para moderada intensa ali de pelo menos 1 hora, 1 hora e meia. Era possível sentir o perfume durante a academia. Na época ainda? Na época ainda. A gente usando com a máscara ali e tudo, etc. Era possível sentir o perfume adentrando a máscara até alguns momentos depois de tê-lo aplicado. 1 hora, 1 hora e meia, conseguir sentir ele com uma certa facilidade. Depois disso ele te deixa com uma hora perfumada. Você sente, você capta ele de vez em quando assim, mas não com tanta força quanto na saída. Mas você capta, ele consegue sentir ele pelo menos por umas 2, 3 horas depois que você aplica. E aí ele fica um pouco mais intimista. É uma fragrância que você precisa estar próximo da pessoa para que ela consiga sentir o perfume. No Dossômetro eu diria que o Mad Girl é muito bem equilibrado. É uma nota 5. Ele tem bastante nuances adocicadas no perfume, mas elas não dominam. Elas sempre são uma metade, uma parte da fragrância. Então a nota 5 aqui já está de bom tamanho, já exemplifica muito bem. Ele é doce, claro, mas ele não é um doce insuportável. Em termos de usabilidade, é um perfume bem noturno, bem sedutor. É uma fragrância para ser utilizada realmente com mais destaque à noite. E é um perfume que traz uma certa versatilidade. Primavera, outono, inverno, eu acredito que seja muito fácil de alcançar o uso dessa fragrância. Eu só não acho que seja de fato para o calorão. Mas por se tratar de floral branco, talvez até consiga numa noite de calor, numa noite um pouco mais fresca, mesmo no verão, ser possível utilizar esse perfume. É uma fragrância romântica, mas que traz um pouco dessa sensualidade e um pouco de elegância também. Vai combinar com o vestido, vai combinar, por exemplo, vai na formatura, vai no batizado, etc. Vai no jantar romântico, também vai sair para ir no shopping. É uma fragrância bem versátil. Eu só não realmente considero ele um perfume de uso durante o dia a dia. Eu acho que é uma fragrância que você pode também guardar ali para usar nos momentos certos. Ele acaba sendo um perfume batido de todo mundo, muito por conta do uso excessivo para qualquer tipo de ocasião. Tenha um perfume que seja sua arma secreta. E é isso, Mad Girl da Valentino Viegas. Contra tipo de um dos perfumes mais populares. É batido, mas é batido porque faz sucesso e porque é muito, muito bom, muito agradável. Uma grata surpresa também aqui o Mad Girl. E é isso, muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível. Tem planos a partir de 2,99 que você pode assinar e ter o nome aqui no fundo do vídeo, o grupo no Zap Zap e também o Close Friends lá no Instagram. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau.